Agora sim, bateu um papo com a querida Rita, Maria Rita, esteticista, de primeira qualidade, gente, ela é top. Eu avalizo o trabalho dela, porque já a conheço há muitos anos, já trabalhou com uma dermatologista renomada em nível de Brasil e faz sucesso entre as mulheres, porque ela é poderosa, deixa todo mundo em dia, linda, maravilhosa. Pode chorar, amiga! É verdade? É. Tô mentindo ou não, né? Não, mas assim, é bem emocionante, né? Toda essa trajetória minha em Itajaí, que já vai fazer 20 anos que eu tô aqui, né? Sim. Já passei por várias clínicas renomadas, mesmo que tu falou, vários médicos, né? Sim. E assim, é bem satisfatório a gente estar dentro de um espaço que eu criei pra mim, um universo que eu criei pra mim e pras minhas clientes, né? Isso é muito legal, porque enquanto você trabalha com outras pessoas, você trabalha num espaço, num universo, que é deles, então você tem que se adaptar ao universo daquelas pessoas. Sim. Então, quando você traz as pessoas pro teu universo, você consegue se entregar melhor, tanto no teu tratamento, como no teu receber, né? Então, isso me deixa muito feliz. Porque eu sempre gostei muito de receber. Em todas as clínicas que eu trabalhava, eu sempre gostava de fazer essa agitação, de ter um... receber, de ter um evento, alguma coisa. Ah, dia da mulher, aniversário. É... daí eu trouxe isso agora pra clínica. E a Rita, ela é super proativa, sempre em busca de novidades, pra oferecer o trabalho dela com excelência pras clientes. E ela... e tem uma clientela, assim, já, digamos, antiga. São clientes fidelizadas e que avalizam o trabalho dela. Isso é muito importante pra você, né, Rita? Muito. Graças a Deus. Eu tenho muitas clientes. Eu trabalhei, então, é... antes de montar a clínica, quatro anos em Balneário Camburu, né? Aí montei uma sociedade onde a gente ficou três anos. Depois eu resolvi montar a clínica aqui sozinha, que vai fazer dois anos. Então, no total, eu já tô há cinco anos novamente em Itajaí. E as clientes que eu fiz em Balneário, é... vieram comigo também. São clientes que ficaram comigo e já estão comigo há quase dez anos. E como é que você se sente sendo, assim, tão prestigiada, né? Ah, muito, muito feliz. E hoje até aconteceu uma coisa muito legal. Uma cliente me mandou mensagem e falou assim, olha, foi muito legal. Uma pessoa te indicou e a minha esteticista de Balneário também te indicou pra fazer um procedimento que ela não faz. Ela falou, então, assim, é muito interessante porque, pelo jeito, você é muito boa mesmo que tu faz. Que legal. Olha o know-how. Bem, bem feliz mesmo. A gente fica feliz com esse feedback dos clientes, né? Com certeza. No próximo bloco, nós vamos contar todas as novidades que a clínica aqui, com esse centro de estética, Maria Rita, oferece. Já voltamos.